Música Fala galera, Sandra, é o Gameplay de volta aqui com vocês E hoje com mais uma partida de GTA V no online Tamo aqui pra mais uma partida de última equipe sobrevivência Tá aqui eu e Tiagão, fala aí Ti E aí mano Bele De boa Demorou então, tamo aqui ó, Stunter vs Robôs Robote, né, Robô Vamos ver aí o que que pega aí Chamando aqui mais gente, vamos ver se vai rolar, se não vai nós aqui mesmo Queixinho entrou, hein Queixinho 10, e bola no queixo dele, véi Que derrota E é isso aí, bora pro arregaço Messias tá trampando Nem pode jogar aqui com os irmão E é isso aí, tipo, pelo menos nós caímos no mesmo time Melhor Que que será que tem que fazer nesse aqui Ó, esse já começa de sniper, ó, não é com as pistolinhas não Caralho, bagulho é um robô mesmo Ah, acho que esse daqui a gente já foi, hein Já? Não lembra a gente ter ido nesse não Acho que é uma zampa que parece estilo um robô Não lembro desse não Caraca Eita, porra Vai morrer não, sai daí, gente Tá maluco, é? Fica mostrando não, mano Quasba Quasba Caraca, velho Tem certeza que a gente foi esse já atir? Não lembro não Não sei Será? Eu odeio esse sniper, velho Ele é muito lento pra atirar Toma no cu essa porra Nossa, o maluco caiu aqui, velho Ai, caralho Fui pro lado o bagulho aqui e cai lá embaixo, tio Você é mais burro ainda do que parece Pra poder ficar no braço do robôzinho ali, mano Pra fugir do maluco não acertar a gente Me fudi Tá bem que ele caiu Caralho, fodeu Vacilei Ih, maluco Puta porra Ah, o maluco cai por cima, tio Quando ele vai, ele pega a rampa Ele cai por cima, mano É mesmo, é? Tem uma abertura aí, Guignon Em cima de onde você tá, ó Ah, tá Porque ele caiu aqui em cima, né É, por isso que ele caiu aqui dentro Em cima de onde a gente tá Cuidado aí, velho Caralho, te sai de perto, velho Fica parado não O bagulho de matar, velho Cuidado aí, velho Que loucura Esse sniper é uma bosta, né, velho Ih, você é meio doido Ih, fodeu Já é Nossa É, já foi Caralho, peixinho me matou Caralho, já perdeu uma primeira Tinha tomando o cu Tem que ganhar essa agora, hein É, se a gente perder mais uma A gente desgrava essa porra Ixi, pior que eu nem vi quantas rodadas eu coloquei, velho Três Três, certeza? Aham Fiquei ganhar três já Ah, beleza Menos mal Achei que tinha colocado Do jeito que Deixado do jeito que vem Eu não tinha visto quantas eram Meu boneco sem máscara Fala o maior cara Que eu não vejo a cara do boneco, velho Caralho Tá igual o Vanderlei Vanderlei não, o Vitor Delphorte Não Olha que carro de cor de boiola Esse que eu peguei, velho Rosa É, acertei, cara Virei pro lado errado Só dá pra ver os bracinhos do robô lá Se liga Caralho, já tá me acertando aqui, velho Puta, já parei aqui em cima, tio Puta, caí, velho E aí ia matar o... Caralho, mano Já tinha parado lá em cima Pô, meu pneu O queima não é muito... Não é muito... Não é muito rápido de ir na rampa, né? Tem que trocar de carro Achei que tem os carros aqui Não tem os carros, velho Ah, tô vendo os carros É só do lado, do outro lado, será? É, você viu? Tudo no braço do robô Cara, precisa trocar de carro, velho Onde tem os carros? Pinha furado Ah, os carros só tem aqui Porque é dentro da paradinha aqui, ó É mesmo, velho Morro 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 Nossa, eu fui certinho onde o cara tava, velho, caralho Aí o maluco se fudeu, ó E matei o outro, ó Na cacetada que eu dei Ah, moleque Caralho, mó cagada, ti Você vai ver depois Eu fui certinho onde o cara tava, velho Ele tava no braço? Mano, ele tava no braço, só que ele tava, tipo, bem no cantinho Perto do sovaco do robô, tá ligado? Mano, eu fui certinho, velho, no lugar E é isso aí, vamos lá pra próxima rodada O esquema é esse de ficar no braço do robô, velho Porque os maluco ficam bem no cantinho aqui, ó Vou tentar Onde é que é? Foca aí, do lado? Aqui, ó Aí, ó, bem no sovaco do robô aqui, ó Tá vendo aqui onde eu tô? Fiquei, ó Bem no sovaco do robô Mano, eu dei essa porra desse sniper maldito Sniper plento do caralho Mó bosta Caralho, tá foda pra acertar os caras, hein Ih, foda? Agora que eu pensei no bagulho, velho A gente aqui em cima Não tem sniper, meu mano Pra pegar mais, né É mesmo, né Acabar a munição, fodeu, velho Será que dá pra subir? Acho que dá, hein Cadê o maluco, velho? Tá lá atrás, pegando o carro? Tá O pneu furou, velho Caralho, tá foda pra acertar, hein, mano Hoje Cuidado aí, tí, velho Puta, maluca, aí, tí Nossa Caralho, que coçado Ai, caralho Eu não, ele não me derrubou, eu peguei e caí sozinho Putz Ih, burrice 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 Você tem, tem que conseguir já pra pegar, né Munição Tentei, gente Vou ficar esperto aqui a hora que o maluco cair, velho Subir dentro do container, né Pode crer, né Que ele não entra nem no bairro Ficar bem na pontinha aqui, ó Caralho, tá foda pra acertar, mano Nossa, o maluco caiu em cima Caiu? Onde fica as armas, tá ligado? Caiu aqui em cima? Ele desceu do carro, vai pegar a arma Já pegou Ele vai descer bem antes, tá? Já pegou Fica apontando pra porta que pega ele É Deixa ele descer, vai tomar um tiro na cara pra largar a mão, cê trouxa Foda se ele descer pelas minhas costas, eu não ver, aí fodeu Ah, e do outro lado acho que não dá não, porque ele não tem Ah, é, né Olha, mentira, velho Ah, mentira, velho Caralho, que bosta É que eu vacilei, eu fui olhar pra trás E aí quando ele desceu, eu já tava, eu tava voltando pra olhar pra frente Aí me fudi Porra, mas eu dei um tiro no peito do maluco e não matou, velho Caralho, a primeira hora foi recarregar a munição Ah, porra Que bosta, velho Agora fodeu Tá dois a um, né Aham Derrota Certeza que eles vão descer pro braço do robô Caralho, nessa nossa tá ruim pra porra, hein, tia Pô, só tem um maluco, cara Ué, cadê o outro? Ai, caralho Cara, te matou, velho Matou, eu tava ficando aqui Ih, é, um dos caras saiu, só tem eu e o cara agora Ah, eu passei do pacuí Ah, mas o cara desceu Ah, eu passei do pacuí Poxa, o cara desceu, tia Você matou ele Mas como é que ele desceu? Eu não sei, velho O que que ele fez, mas desceu Ah, ele pegou meu carro Ah, o seu carro ficou lá em cima, né? Ah Você fodeu Dois a dois Quem ganhar, vence Boa, a gente tá ruim pra porra, mano Cê é louco A gente ficou mó tempão sem jogar isso aqui Agora tá mó ruim, velho Pode crer Cê é louco Ixi, agora o maluco tá fudido Se ele tá sozinho, velho Ele vai tá de... E de carro, nós dois vai tá de sniper Não, ele não pode vacilar agora É, não é vergonha É burrice É burrice Vai lá pra... Vou matar esse filho da puta Cê vai ver Vai ser logo agora No comecinho Cê vai ver Bonito Porra, velho O perigo é agora quando ele voltar Porque ele vai lá em cima E fode a gente Vou matar agora esse cuzão, velho Ah, achei que ele tinha soltado Será que ele vai descer? Será que ele vai descer? Fica em outra ponta, Tina Fica a mesma ponta que eu não Ai, caralho Puta, ti Te pegou, velho O perigo é esse bagulho, né, mano Ah, ele é esperto Ele vai por lá de novo Pra vir aqui, ó Ele é cuzão, velho Filha da puta Ele não vai pro outro lado Quer apostar? Ele vai voltar de ré Olha lá Olha que cuzão, velho Ele viu que é a melhor opção A melhor chance que ele tem A melhor chance que ele tem é essa, velho Porra de sniper do cacete, velho Ih, eu ia falar Caiu aqui Mano Agora, hein Porra, acertei, hein, velho Que mentira, mano Ele caiu aqui, né, velho Caiu aqui, né Caiu Caiu em cima, velho Achei que tinha caído aqui dentro Caiu lá embaixo, né Caralho, velho De novo, achei que tinha acertado Ixi, agora fodeu Tá em cima agora Ele vai descer do carro Vai, certeza Ai, ele tá indo pra estadeira Aquele mesmo esquema Tô lá no cu, vou roubar, foda-se Ladrão Ai, do outro lado, do outro lado Oxe, ele caiu do outro lado Ah, ele se matou A pessoa que tinha um braço Você fodeu Ah, ele tá aquela roubadinha, né, velho Falei, o que, mano Nós temos que ganhar, mano É possível Ah, demorou Pelo menos ganhamos A gente foi ruim pra caralho Mas ganhamos Foi, né Bom, é isso aí Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou dá um curtir aí no vídeo Se inscreve no canal Que logo, logo tem muito mais aí pra vocês Valeu Falou